Olá, queridos amigos, queridos companheiros de Ideal Espírita, mais uma vez, muito boa noite a todos os amigos que nos assistem, que estão conosco pelos canais do YouTube e do Facebook, da nossa Casa Espírita, Casa do Caminho de Rio Paranaíba, em Minas Gerais. Hoje, mais uma vez, nós estamos fazendo uma palestra espírita online, dentro de nossa programação semanal, e nós temos a alegria de receber conosco aqui nossa querida companheira Luciane Boésio, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul, que nós estamos falando aqui, e ela fala conosco como tarefeira lá da Sociedade Espírita, lá de Joaquina. Seja bem-vinda, Luciane. Obrigada, querida. Obrigada, Cassiano. Obrigada mesmo pela oportunidade. Um abraço apertado para todos aí, e um mate bem amargo. Ah, tem que ser amargo. Com esse calor, aqui rola chimarrão. Aqui está um friozinho que está pedindo já um chimarrão, mas a gente prefere ainda o cafezinho quente com pão de queijo. Pode ter certeza. E, mais uma vez, gratidão enorme antecipada já por a sua participação, por aceitar nosso convite, por estar aqui unindo o seu coração aos nossos para os trabalhos da noite de hoje. E para iniciarmos, meus amigos, os nossos trabalhos, vamos fazer a nossa prece de abertura. Queridos companheiros, vamos lá. Vamos fechar nossos olhos e elevar nossos corações e mentes a Deus, nosso Pai, e a Jesus, nosso Mestre. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos em Teu nome e em nome de nosso Pai para buscarmos humildemente os ensinos desta noite, as reflexões que devemos vivenciar à luz de Seu Evangelho. Essa doutrina de amor que veio há tanto tempo para nós e que hoje ainda nos esforçamos por entendê-la e colocá-la em prática. Nos fortaleça, Senhor, na nossa fé. Permita que sejamos capazes de nos transformar para melhor seguindo os Seus mandamentos de luz e que sejamos dignos de sermos chamados filhos de Deus de acordo com a caridade e com o bem que espalharmos por toda parte. Na semana em que estamos lembrando de Sua vinda aqui na Terra, Mestre, façamos mais luz ainda pelos sentimentos purificados que devemos expelir, levar, distribuir a todas as criaturas. E faça-nos lembrar também, Senhor, que apesar de nossas limitações, as misericórdias divinas sempre caem sobre todos nós, nos levantando quando caídos, nos colocando saúde quando doentes, para que não sejamos mais indignos de trabalhar na Sua Seara. Muito obrigado, Mestre. Que assim seja. Luciane vai falar para nós hoje sobre o capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 11. Diz ela que é o item de não julgueis. Então, Luciane, a palavra é sua. Mais uma vez, gratidão. E depois a gente retorna para a nossa prece de encerramento. Obrigado. Obrigada, Cassiano. Muito obrigada. Queridos amigos, obrigada pela oportunidade, pelo convite carinhoso do Cassiano. essa oportunidade que permite a gente refletir um pouco em torno da doutrina. E nós estamos numa distância tão grande, né? Eu estou aqui no Rio Grande do Sul, no coração do Rio Grande, como a gente costuma dizer, tão distante daí. E isso nos permite, de alguma forma, estarmos aqui conectados, refletindo, ainda que de uma forma bastante simples, em torno dessa doutrina que é tão abençoada. Leonardo Scovens é um jovem norte-americano. Esse menino, ele está atualmente preso. Ele foi condenado. Ele está condenado a uma prisão perpétua por um crime hediondo. Ele matou uma mulher e o seu filho. Uma criança. Em um depoimento de poucos minutos, em um vídeo de oito minutos, mais ou menos, esse jovem negro dos Estados Unidos, da região do estado da Flórida, ele conta que ele aprendeu a concepção real do amor no lugar mais improvável, quando ele foi preso. Ele conta que, quando ele era pequeno, criança, ele apanhava do seu padrasto com pedaços de pau, com fios, extensões de fios elétricos, com cabides, com tudo aquilo que o seu padrasto encontrava pela frente. E, quando ele apanhava, o seu padrasto dizia para ele Leonardo, dói mais em mim do que em você. E eu só faço isso porque eu te amo. Diz Leonardo que, por conta de todas essas agressões, onde ele vivenciou na sua infância, na sua adolescência, ele aprendeu a compreensão do amor de uma forma distorcida. Dentro desse cenário, dessa realidade, ele caiu no mundo das drogas. Viciado em drogas, então, culminou com o assassinato dessa moça, chamada Patrícia, e da sua filha. A maneira como ele passou a ressignificar a sua compreensão de amor, porque, por conta da violência, ele diz que ele agredia a todos aqueles que ele amava. Era assim que ele agia, era assim que ele demonstrava, desta forma, com agressão, com brutalidade, com violência. quando ele foi parar na prisão, então, ele, nesse depoimento, diz que ele passou a mudar a sua visão. É que ele passou a se corresponder com uma senhora chamada Agnes, Agnes Führer. É uma senhora que tem mais de 80 anos e que perdeu a sua filha. Ela perdeu seus três filhos. Ela perdeu um filho ainda bebê, ela perdeu um filho que era portador de HIV e perdeu a sua filha e a sua neta. Agnes é a mãe e a avó da vítima de Leona. Eles passaram a se corresponder por conta de um programa de justiça que existe nos Estados Unidos de restauração, de uma justiça restaurativa, aonde visa ressignificar o sofrimento das vítimas. E Agnes passou essa mãe, essa avó a se corresponder com o Leonardo. Eles passaram a trocar cartas. e então ela passou a enxergar a vida desse menino, desse jovem, desse rapaz. Quando ela escreve para ele numa das primeiras cartas, ela faz uma pergunta. Ela faz uma colocação e diz assim, olha o que fizeste com as nossas vidas. então ela abre aí uma reflexão e eles passam a se trocar cartas e Leonardo vai dizer que ele passa a ter uma compreensão diferente do amor através desta mulher que é a mãe das suas vítimas. Ele, quando fala nela, quando o seu depoimento ele embarga a voz, ele derrama lágrimas porque o seu coração de um jovem criminoso condenado à prisão perpétua foi tocado pelo coração dessa mulher. Eles nunca se encontraram. Pensando nessa história desta mulher, desta senhora, eu fiquei me questionando se eu, como mãe, teria a capacidade de desempenhar esse papel, se eu teria condições, se eu teria desprendimento suficiente para poder me corresponder com o criminoso do meu filho. veja, ela não perdoa ele, ela não fala em perdão, ela não nega a dor e também não nega o sentimento de raiva e nem de ódio. E eles fazem uma jornada e um crescimento muito interessante. E o comportamento dessa mulher me fez refletir muito também nos ensinamentos de Jesus que a gente tantas vezes repete, tantas vezes lendo o evangelho ao acaso, me reportou, me levou para o evangelho no capítulo lá onde diz a passagem da mulher adulta, que é o capítulo proposto não julguês, tem essa passagem da mulher adulta e eu me lembrei dessa passagem quando eu comecei a assistir o vídeo desse rapaz e comecei a ler algumas reportagens sobre isso. E lá nesse capítulo não julguês onde o Kardec vai colocar a passagem da mulher adulta no item 11, no item 13 Kardec vai fazer as suas considerações e lá Kardec faz a seguinte colocação nessa passagem da mulher adulta que todos sabem Jesus fala para todos atire a pedra aquele que não tiver pecado atire a primeira pedra nessa proposta de Jesus porque ele propõe uma reflexão ele propõe para as pessoas que reflitam primeiro antes de atirar a pedra Kardec vai fazer uma consideração muito interessante ele vai dizer que na sentença atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado ele faz desta sentença a indulgência para com o próximo um dever ele vai dizer isso no item 13 do evangelho e que todos nós necessitamos de indulgência em alguma situação em alguma circunstância a saída das pessoas o não atirar pedra na mulher adulta afastar-se primeiro os mais velhos depois os mais jovens há uma reflexão que de alguma maneira todos precisam de indulgência todos precisam de misericórdia e é isso que Kardec vai colocar e mais ainda Kardec vai dizer nesse parágrafo que é muito interessante as reflexões do nosso codificador porque nós ficamos pensando ao mesmo tempo porque Jesus ele não passava a mãozinha na cabeça daqueles que ele entendia que o procedimento estava totalmente inadequado e o Kardec vai dizer lá no último parágrafo dessas reflexões em torno da passagem da mulher adulta ele vai dizer assim não é possível que Jesus haja proibido que se profligre ou seja que se destrua o mal uma vez que ele próprio nos deu o exemplo tendo o feito até em termos enérgicos olha a inteligência do Kardec nos levando a uma reflexão bem profunda Jesus não deixou de ser enérgico com aqueles que precisavam de energia o que quer significar é que a autoridade para censurar está na razão direta da autoridade moral daquele que censura isso é muito importante porque será que nas circunstâncias da vida que nós costumamos sempre fazer juízo nós temos realmente a autoridade moral porque Jesus tinha Jesus tinha a autoridade moral e ele dizia para nós não julgueis para não ser julgado muito provavelmente entendendo as nossas limitações eu fico refletindo sobre isso se nós temos a real noção a real compreensão efetiva do que é ser justo do que que é justiça para que a gente possa então fazer juízo desta ou daquela situação eu fico pensando quando Agnes escreve para Leonardo e ela passa a ver a história dele e essa transformação que acontece dentro dela esse esvaziamento do sofrimento o que não implica necessariamente que ela tenha perdoado ele mas que ela conseguiu trabalhar o não odiar o não desejar o mal o não querer que ele sofra ou que ele morra ou sentimentos dessa natureza é isso que esta mulher neste comportamento extraordinário faz mas o que é que nós podemos entender será que nós estamos maduros para entender o que é ser justo o que é justiça para que a gente possa efetivamente fazer juízo desta ou daquela situação quando nós vamos ao livro dos espíritos no item 10 lei de justiça amor e caridade lá na questão 873 Kardec pergunta assim para os espíritos o sentimento de justiça veja que ele fala a palavra sentimento o sentimento de justiça está na natureza ou resulta de ideias adquiridas e a espiritualidade diz assim tanto está na natureza que vós revolta ao pensamento de uma injustiça então o sentimento de justiça está na natureza e é fato isso quando nós vemos algo que é fora daquilo que nós entendemos como o correto isso naturalmente nos revolta mas é interessante que o codificador ele vai explorar isso melhor e então ele vai perguntar o seguinte o que como se pode definir justiça como é que nós podemos definir justiça é importante a gente refletir sobre isso para que a gente possa amadurecer um pouco não é fácil essa tarefa não é simples porque envolve uma gama de sentimentos envolve uma gama de circunstâncias como se pode definir justiça e a resposta da espiritualidade a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um a gente começa a clarear um pouco a luz da doutrina pessoal só vou pôr a tomada do meu computador no plug que eu acabei esquecendo com licença se não vai terminar minha bateria eu vi que ele começou a quitar só um instante feito desculpa nem eu vi que estava fora da tomada então vamos retomar o que é que nos diz a questão 875 refletindo sobre justiça como se pode definir justiça a justiça consiste no direito ao respeito de cada um e Kardec explora um pouco mais e pergunta mas no que é que consiste esses direitos e a espiritualidade diz que consiste em duas coisas consiste em respeitar duas coisas e a lei humana e a lei natural o que determina esses direitos é a lei humana e a lei natural a lei humana ela é mutável ela se modifica de acordo com as necessidades da sociedade ela regula as leis sociais ela estabelece tentando tentando manter uma organização uma ordem para que isso seja para que as pessoas cumpram as coisas dentro de uma proposta que seja ideal e bom para todos mas ela é mutável ela se modifica a história prova isso para nós ela passa por constante transformações ela acompanha poderíamos dizer assim a evolução humana isso é um quesito o segundo é a lei natural então ele vai perguntar como que é no que que consiste a lei natural isso vai na 876 qual é a base da justiça fundada sobre a lei natural se a lei humana ela é mutável e ela regula as relações sociais ela se modifica de acordo com as necessidades e a medida que a sociedade avança se aprimora qual é a base da lei natural e a espiritualidade diz assim que Jesus que Cristo nos deu o exemplo Jesus é o nosso modelo Jesus é o nosso guia desejar o bem esse é o critério esse é o critério da lei natural natural e a lei natural que é a lei de Deus engloba tudo engloba todos esse é o critério então desejar o bem a todos se desejar o bem a todos é o critério fazer ao outro que gostaria que fosse feito para nós esse é o critério que nós devemos utilizar que nós devemos fazer mas veja fazer isso é fazer em todas as circunstâncias em todas as situações até mesmo em situações adversas como a da Agnes porque ela fez o bem dentro das possibilidades e condições que ela pôde fazer e que surgiu para ela fazer que esteve ao alcance em nenhum momento ela agiu com vingança mas procurando entender as limitações e imperfeições do outro é um movimento íntimo que não é fácil de fazer que é difícil que é bem complexo nós costumamos muito falar em empatia e nos colocar no lugar do outro fazer um movimento em relação ao outro de entendimento em relação ao próximo isso é um exercício para um não julgamento porque para fazer uma avaliação do outro é preciso primeiro ter a autoridade moral segundo ter o conhecimento do contexto e nem sempre nós conhecemos os escaminhos da alma humana e nem sempre nós sabemos as histórias reais e verdadeiras muitas vezes nós sabemos pequenos pedaços tem um exemplo sobre isso prático um exemplo de empatia pense na seguinte situação hipotética mas que é comum de acontecer nós estamos em um lugar onde tem muitas pessoas que estão a pé e a gente está com um calçado aberto uma sandália eu estou com uma sandália aberta e alguém chega se aproxima de mim meio atabalhoado e pisa no meu pé e eu estou com o calçado aberto me corta e sangra qual é a nossa reação dependendo de cada um mas eu poderei ficar profundamente irritado e ainda dizer para a criatura não enxerga por onde pisa não olha por onde anda de uma forma assim reativa vamos dizer e a pessoa ao se virar para mim para me dizer alguma coisa eu percebo que ela é cega quando eu percebo que ela é cega automaticamente a nossa tendência é que a nossa ira a nossa revolta toda ela some meio que por encanto porque eu enxergo eu percebo a limitação do outro eu percebo que a criatura ela é cega ela tem uma imperfeição e que ela não fez aquilo porque ela não enxergou ela não fez por gosto então a minha raiva vai para o espaço o curioso é que quando nós nos deparamos com imperfeições que não são tão visíveis assim que não são imperfeições físicas ou algo do gênero mas que também são imperfeições morais esse movimento instantâneo de indulgência de empatia nem sempre ele acontece da mesma forma porque ele precisa de um exercício maior da nossa parte nós precisamos daquele momento que Jesus faz com toda aquela multidão e lança aquela reflexão e diz aquele que não tiver pecados atire a primeira pedra a gente precisa desse instante quando a imperfeição do outro nos atinge e nós não temos um critério para avaliar a gente precisa desse tempo nós precisamos construir algo para que eu possa fazer uma empatia em relação ao outro e isso é um exercício que não é fácil mas é um exercício que exige uma reflexão talvez esta mulher extraordinária que perdeu três filhos e a última filha e neta desta forma tão dramática nessa proposta de conhecer o universo do assassino e entender o contexto de vida tenha conseguido fazer um movimento interno o que não significa não sofrer a ausência nem a dor da perda da sua filha de uma forma brutal tenha conseguido fazer uma transformação uma ressignificação íntima para que aquele julgamento que poderia estar evado de ódio de raiva se transformar num sentimento de vingança e de desejar o mal porque veja a proposta é desejar o bem mas desejar o bem em qualquer circunstância nós estamos pegando um caso extremo para que a gente possa então refletir melhor e de uma forma mais profunda talvez para que a gente possa aplicar isso no dia a dia embora talvez a gente não tenha uma circunstância tão grave assim eu vivenciei uma situação agora há poucos dias no Adioquina a gente voltou ao presencial eu tinha uma exposição para fazer de um tema completamente diferente desse e nós estamos a cidade aqui vivencia o momento do julgamento por conta da tragédia da Boatilice isso tem gerado realmente muitos comentários muitas reflexões tanto é assim que embora o assunto proposto seja completamente diferente é comum no final da palestra a gente abrir o coordenador da pública abre para alguma colocação algumas perguntas no final da palestra da exposição e uma senhora que frequenta a casa com essa circunstância com essa situação que a gente está vivenciando aqui eu acho que nas suas reflexões lança a seguinte pergunta para mim e diz assim para mim Luciane o que é que tu tens a nos dizer sobre o julgamento da Boatilice uma situação uma situação uma saia justa a gente pode dizer e uma pergunta inesperada porque era fora do tempo mas ao mesmo tempo talvez a pergunta de muitos e na hora eu refleti sobre os pais que perderam seus filhos de uma forma muito instantânea tentando entender a dor dos seus filhos dos 242 a dor daqueles que ficaram com muitas sequelas muito graves mas também me imaginei como mãe daqueles porque eu também eu sou mãe de jovem daqueles que estão no banco dos réus e a gente está nesse momento com um sentimento do quanto a nossa justiça ainda é imperfeita quanto ela não atende ainda aos anseios de uma justiça adequada seja pela forma de aplicar as leis seja pela forma do julgamento seja pelo erro de dar uma sentença adequada por uma punição inadequada enfim mas eu lembrei da lei natural do livro dos espíritos de Jesus dizendo não atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado então só um pouquinho gente meu carregador ainda não conectou antes que meu computador se invar agora sim perdão retomando eu pensei como mãe nas duas situações e lembrei dessa situação de Jesus o que é que nós podemos usar para poder trabalhar em nós algo diferente no nosso julgamento porque se nós não temos autoridade moral ainda nós temos então que tentar aprender com essas circunstâncias então me lembrei do não julguês eu lembrei do não atire atire a primeira pedra aquele que não tiver pecado eu lembrei que poderia o meu filho estar no banco dos réus por uma circunstância dessas complexa como é eu lembrei daquelas circunstâncias em que a gente vê na televisão de mães que estão às vezes na fila dos presídios principalmente quando dá algum problema algum motim e elas ficam lá fora desesperadas já vi muitas reportagens sobre isso e elas estão lá pedindo condições humanas para os seus filhos que para a sociedade são criminosos mas para ela para aquela mãe é o seu filho que se perdeu por um contexto talvez semelhante ao do Leonardo que a gente trouxe na história hoje para repensar para refletir por ter vivido um contexto parecido por ter ido para as drogas como esse menino e no momento da insanidade de loucura cometeu um assassinato brutal mas tem uma história de vida trágica se nós olharmos a história do Leonardo sem saber o que está por trás a Agnes não sabia nós vamos fazer um juízo mas se nós olharmos os escaninhos da alma desse menino ou saber a história desse menino nós vamos ter um outro olhar talvez Jesus tenha dito isso para nós cuidado com esses julgamentos cuidado então eu disse para essa mulher que eu pensei disso para essa senhora eu pensei nisso como mãe que eu lembrei de Jesus do não julguês porque eles já estão recebendo a sentença eu lembrei de Chico que dizia que cada julgamento é como um bisturi do cirurgião que faz uma cirurgia e o julgamento está acontecendo se uma das condições que está no livro dos espíritos é o cumprimento da lei humana ainda que ela seja imperfeita e Jesus disse a César o que é de César e a Deus o que é de Deus se o julgamento está sendo feito o bisturi está acontecendo a cirurgia moral está acontecendo porque o Chico disse é como um bisturi uma cirurgia na questão moral do indivíduo ainda que com as imperfeições há que se vivenciar a experiência dentro da lei humana é necessário isso elas regulam as nossas relações sociais ainda que com imperfeição mas a segunda condição é a lei natural e a base da lei natural é o que Jesus vivenciou é fazer o bem sem olhar a quem incondicional e neste caso fazer um bem talvez seja um movimento que está na sentença que o Kardec diz quando Jesus diz a sentença tire a primeira pedra aquele que não tiver pecado ele faz da indulgência um dever então talvez seja esse o nosso dever não julgar rezar pelas vítimas pelas famílias mas julgar por aqueles para rezar desculpe por aqueles que estão sentado no banco dos réus porque ali eles estão vivendo também os seus dramas e talvez aquelas almas sentadas no banco dos réus sejam Leonardo em potencial Leonardo diz que descobriu o amor no lugar mais desprovido de amor na cadeia prisão perpétua mas foi lá então a justiça divina de alguma maneira ela vai se fazer e se nós somos espíritos imortais e nós temos essa beleza da doutrina espírita para nos dizer que a vida prossegue e que nós somos espíritos de múltiplas existências e que se porventura nesta caminhada a gente tropeçar nós seremos agraciados com oportunidades e o criador nos dá oportunidades para a gente se reconstruir mas nós podemos ser instrumentos do criador como o Agnes foi instrumento para o Leonardo ele não vai sair da cadeia mas ele vai aproveitar esse período de uma forma diferente porque ela ajudou ele a ressignificar o seu conceito de amor então esta mulher salva esta criatura que estava condenado a ser um delinquente por uma vida inteira a doutrina nos ensina que a gente deve buscar fazer o bem sem olhar a quem e se existem situações dessa natureza não julguemos então não é uma tarefa simples existe exige uma reflexão bastante profunda mas vamos trazer isso para já ir nos encaminhando para o encerramento vamos trazer essa questão do não julguês para uma reflexão do dia a dia se uma pessoa pisa no nosso pé e faz sangrar e a gente olha para ela e vê que ela é cega esse movimento acontece automático isso não acontece quando alguém meio imperfeito ansioso destrambelhado talvez não está num bom dia essas situações de cotidiano essas situações do dia a dia da vida o natal está chegando às vezes esses períodos traz à tona muitos conflitos mas também oportuniza muitas reconciliações mas quando vem essas alfinetadas do dia a dia quando alguém pisa nos nossos calos como a gente costuma dizer e faz sangrar a gente não consegue fazer um movimento para enxergar que aquela criatura tem uma imperfeição moral ela não é cega com os olhos de enxergar mas ela pode estar vivendo um momento de limitação assim como eu acho que diante dessas situações que a gente vive aqui na nossa cidade de um julgamento a gente se deparou com uma fragilidade nossa na compreensão de justiça de ser justo essa confusão de justiça com vingança porque isso traz à tona certos sentimentos fica evidenciada a nossa fragilidade nessas análises e também a nossa ignorância em muitos aspectos e também fica evidenciado a nossa incapacidade de fazer movimentos às vezes pequenos em relação ao nosso próximo mais próximo nas situações cotidianas então às vezes numa relação de trabalho ou numa relação de família ou algo do gênero nós nos deparamos com essas imperfeições alheias da mesma forma que nós colocamos a nossa imperfeição para fora num dia que a gente não está muito bem ou que a ansiedade tomou conta de nós ou que a gente estava mais agitado e a nossa fala a nossa resposta foi mais bruta foi mais grossa foi mais estúpida naquele dia a gente não estava bem o que é que a gente espera do outro quando a gente comete esses enganos pequenos a gente espera indulgência a gente espera que o outro entenda que eu não estava num dia bom que o outro entenda o meu jeito de ser que às vezes é meio estrabelhado que às vezes diz que é o super sincero ou que às vezes é meio retraído demais e acaba não tendo certas posturas a gente espera que o outro entenda o nosso jeito enquanto que talvez o primeiro passo a primeira reflexão que deve ser feita seja seja a minha a minha postura o meu comportamento em relação à atitude e o comportamento do outro que às vezes não é muito bom então se eu quero indulgência se eu quero perdão eu preciso me movimentar em relação ao outro sendo indulgente perdoando fazendo esse trabalho esse movimento sempre em direção ao outro primeiro porque aí esse movimento de receber indulgência vai acontecer naturalmente precisa partir de mim eu preciso ser instrumento de modificação não é fácil essa tarefa mas eu acho que nós temos exercícios diários todos os dias para fazer isso eu penso que nós temos exercícios mentais para fazer toda vez que a gente olha a televisão e vê coisas hediondas vê essa situação que a gente vive aqui de um julgamento vê crimes que não são fáceis de compreender porque está como está na questão ali dizendo é um sentimento inato o sentimento de justiça quando a gente ver algo que vai nos impactar isso vai desabrochar de dentro de nós esse sentimento que vai brotar naturalmente de não aceitação mas nós não podemos agir da maneira de julgadores e nem de juízes com isso penso que a gente trabalha melhor o nosso coração eu vivi agora poucos dias já encerrando eu acho que as histórias ficam mais gravadas uma situação entre amigos muito curiosa nós estávamos almoçando entre amigos agora há poucos dias casal de amigos que tem filhos e uma amiga não trouxe não veio veio uma das crianças que não veio então lá pelas tantas saiu um seguinte comentário alguém disse assim ainda bem que o fulaninho que é uma criança não veio hoje porque senão isso aqui estaria hoje o caos eu fiquei muito pensativa sobre aquela observação eu pensei assim mas se nós não temos condições como adultos de compreender as limitações e as circunstâncias de certos comportamentos de uma criança imagina como que seria em relação a um adulto se nós às vezes não conseguimos ter empatia por uma criança que tem lá as suas dificuldades imagina por um adulto eu fiquei muito em silêncio muito reflexiva sobre isso então eu fiquei pensando como nós temos que trabalhar isso no campo do nosso pensamento do nosso sentimento como a gente precisa daquele silêncio daquela frase de Jesus atire a primeira pedra quem não tiver pecado aquele instante de silêncio suficiente para ninguém pegar a pedra e tocar naquela mulher sem aquele povo não sabia direito quem era aquela mulher Jesus tinha essa capacidade extraordinária de enxergar potencialidade nas almas ele era firme com aqueles que ele sabia que precisava ser firme e ele era benevolente indulgente quando ele enxergava naquela alma uma potencialidade ali evada de aflições e de conflitos e criaturas que estão em constante transformação ele tinha essa propriedade extraordinária eu penso que nós devemos nos espelhar mais em criaturas como esta mulher chamada Agnes eu penso que nós devemos nos espelhar mais nos ensinamentos de Jesus que a gente repete tantas vezes mas nos espelhar no sentido mais reflexivo nós temos exercícios para fazer isso todos os dias é só ligar o canal a televisão e é só observar o contexto que nós estamos vivendo seja no trabalho seja na família as pessoas tem as suas limitações e as suas imperfeições e se nós temos as nossas nós vamos precisar de indulgência nós vamos necessitar em algum momento da indulgência alheia para encerrar esta mulher Agnes ela veio ao Brasil pelo que eu vi pelo que eu pude ver uma senhorinha de mais de 80 anos e o rapaz sabendo da vinda dela ao Brasil escreveu uma carta para os organizadores do evento que foi promovido para a vinda dela no Brasil veja que a criatura tem um comportamento nobre desse ela vira realmente um ser extraordinário porque realmente não é comum então o Leonardo soube e escreveu então uma mensagem para os organizadores e para todos aqueles que participaram daquele evento e eu vou encerrar nas palavras dele desejando a todos vocês queridos amigos aí tão distante mas nós estamos aqui interligados do fundo do meu coração tá um desejo um bom Natal um bom final de ano e nas palavras desse rapaz que está preso está na cadeia com prisão perpétua escreveu isso e diz assim e eu aprendi três princípios transformadores durante esta jornada com Agnes que ela e eu construímos Deus é um fluxo mágico é um fluido como uma corrente elétrica de amor amar significa viver na presença vibrante do fluxo mágico dessa corrente de amor Deus é um músico e nós somos a sua canção que hoje vocês sejam abençoados por uma clara explosão dessa fundamental corrente elétrica de amor porque neste amor existe luz e sem esse amor não podemos nos enxergar com clareza suficiente para amar é o que eu desejo para todos vocês que a gente possa ter clareza desse amor fazendo uso das palavras desse menino que está preso que a gente possa se enxergar através desse clarão dessa corrente como ele diz dessa energia que é Deus para que a gente possa então ter uma clareza maior efetiva do que o amor possamos nos amar uns aos outros possamos nos dispor a isso nos possibilitar realmente estamos iluminados por essa energia tão grandiosa que é Deus e sobre as bênçãos dessa doutrina maravilhosa que nos permite essas reflexões queridos amigos muito obrigada pela paciência e até uma próxima oportunidade bom Luciane depois dessas falas aqui a gente fica assim realmente muito agradecido de coração por fazer nos lembrar que por base dessa forma que você mostrou agora do amor ser comunicado de uns para os outros trazendo a expressão maior de Deus para todos nós leva-nos sempre ao critério da compreensão porque a compreensão ela vai trazer realmente o entendimento mais profundo daquilo que temos por dentro de nós e que pode permear também por dentro dos outros eu li aquela questão que você trouxe a 876 e o comentário de Kardec sobre isso é muito fantástico trazendo o entendimento do que Jesus disse fazer aos outros aquilo que gostariam que fizesse conosco e aí ele fala que efetivamente o critério da verdadeira justiça está em querer cada um para os outros o que quereria para si mesmo e não em querer para si o que quereria para os outros que é o egoísmo então quando a gente vê essa situação que Kardec coloca que a gente está saindo do egoísmo que é o sentimento mais injusto que poderíamos ter que é o vício mais profundo que leva a desigualdade e partindo para o amor para a indulgência para o perdão para a caridade nós estamos saindo dessa situação de querer para nós e para os outros em querer para os outros e querer para nós depois perfeito essa viagem uma viagem muito muito bonita que nós devemos fazer realmente que bom essa mexida porque ficou aí puxando e refletido eu acho que essa é a proposta isso mesmo a gente percebe que isso é uma transformação que a gente faz como uma caminhada que vai sendo está sendo costurada está sendo realizada ao longo de várias e várias existências e o nosso ponto final é este aí que você nos trouxe também no exemplo da Agnes com o rapaz que ficou é linda essa história então vale a pena vale a pena a gente fazer essa caminhada por maiores que sejam os esforços e nada mais do que lembrar isso nessa época de Natal porque Jesus veio para isso ele saiu da caminhada plena que ele tinha na sua evolução máxima e veio até nós para nos mostrar como caminhar até ele e até o Deus nosso Pai maravilhoso Luciane agradecemos demais e antes de encerrarmos gostaríamos de pedir a sua prece para o encerramento deixando aqui um abraço para a perna Senhor da vida Mestre Jesus nossa modelo em guia benfeitores espirituais que compartilham conosco esse momento que essas energias bem fazejas possam invadir os lares de cada um que está compartilhando conosco esses momentos de reflexão nós queremos Senhor primeiramente agradecer pela oportunidade bendita de estarmos aqui refletindo em torno da doutrina espírita do ensinamento moral de Jesus nos propondo a nos reconhecermos como espíritos a vivermos em um mundo material como espíritos buscando melhorarmos cada vez mais temos que ser perseverantes temos que ter esta busca esta meta constante para que possamos aproveitar todos os dias da nossa existência para um aprendizado novo gratidão Senhor pela oportunidade de salutar muito obrigada pela oportunidade que Deus nos abençoe a todos obrigada que assim seja Luciane mais uma vez agradecemos demais nosso abraço nosso feliz Natal feliz Natal a vocês aí fiquem com Deus amigos e companheiros semana que vem estaremos de volta após o Natal feliz Natal a todos e se Deus quiser na segunda-feira estaremos juntos mais uma vez Luciane grande abraço fiquem com Deus pessoal